Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o B Moleque tá pica no YouTube Murilo Azevedo Perrou de São Paulo, não tem jeito Moleque tá pica Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Ela chegou com decote A sainha da ciclone Tem um piscina, um biguinho Na cintura tá o iPhone Toda linda, estrovertida Gosta de curtir a brisa Faz fumaça Da risada com as amiga Faz fumaça Da risada com as amiga Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela Que ela bola logo um cone A novinha De novinha só tem nome Solta a seda na mão dela 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 Solta a seda na mão dela